O piloto, ele me ajuda ali no alinhamento, né, pra falar na hora de largar, né, e de frear, né? É bom mesmo. Frear principalmente, né? A última vez que a gente passou no dinamômetro deu 412, mas... Ô viado, o cego tá dirigindo o bagulho de 400 cavalos. Eu vou começar esse vídeo de uma forma diferente, a gente tava na arrancada e quando eu vi, eu vi que tinha um cego dirigindo. Como eu disse no título, não é clickbait, é realmente um cego dirigindo na arrancada. Nem sabia que você ia conseguir dirigir, só imagina correr num carro. E a gente não tá falando de qualquer carro, o carro dele, se não me engano, tem 400, 500 cavalos. Ele é super gente boa, feliz da vida, sorri pra tudo. E eu decidi fazer uma outra abertura, uma abertura onde eu mostrasse um pouquinho mais da sensação que eu tive. Por quê? Quando a gente fala, rapaziada, de... Por exemplo, eu sou tetraplástico, né, pra quem não sabe, fiquei tetraplástico num assalto, tomei dois tiros, um no pescoço, um na barriga. E consegui evoluir, consegui voltar a trabalhar, criei o canal no YouTube. Hoje moro sozinho com a minha esposa e tal. Só que, rapaziada, o cara é cego, é muito pior, sabe? Você não enxergar nada. Eu enxergo, tenho minha cabeça funcionando normal, só não mexo os dedos e do peito pra baixo. O cara mexe tudo, só que não tem a função tão boa, porque ele não sabe o que tá fazendo. Sabe porque o cara é foda, né? Ele mostrou a evolução dele, o quão guerreiro ele é. Então, eu só vou te pedir uma coisa, eu raramente peço isso nos vídeos, mas eu vou te pedir. Por favor, cara, vamos fazer esse garoto ficar famoso. Pega esse vídeo, rapaziada, joga no Instagram, joga no Facebook, marca a gente lá no Instagram, eu vou repostar. Marca a gente no Facebook, manda nos grupos do WhatsApp e fala, mano, olha, que porra é, você é um cego dirigindo. É muito legal, muito legal mesmo, de verdade. Parabéns, Matheus, eu não vejo a hora de fazer o vídeo exclusivo seu, tá? Vai ser um vídeo muito legal que vai ser aqui no canal. E é isso aí, então, tamo junto. Bora pro vídeo, ó, não se esquece, a Tônico U tá com um site novo. Loja Grupo CPS tá aparecendo aqui, só você no site deles, tem um link aí na descrição. Matheus, mais uma vez, mano, parabéns, isso é muito foda. Tchau, tchau, tchau. Subaram o WRX, é o SDI, esse aqui chegou. Não, não, o WRX normal, só tá com o freio do SDI, beleza? Mano, tô vendo aqui que tá com a alo-fólia aí, é o original, esse aqui é o original. O pneu, o que você tá roubando no pneu aí? Tô com o Neova, né, aro 18, as rodinhas OZ, mas esse aqui é uma configuração de track day, né, que a gente usa aqui pra correr no track day, mas pra arrancada tá tendo um bom resultado aí. Legal, já virou alguma bronzinha aí, já hoje aí? Dá pra ver? Não, não, tá tranquilo, só virando tempo por enquanto. A gente vai bronzinha, galera, obrigado. Tchau. 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 a batalha épica né, Lancer contra o WRX, foi lindo, lindo, lindo de se ver, o Subaru do mais, mas acabou queimando, e ó, quem quiser, quando gostar, tiver essas coisas, é com esse monstro aqui, deixa eu pegar aqui mano, nome da área aí ó, da hora, top demais, pra assistir ao vivo no que quer, ao vivo no Reis TV oficial no YouTube, Facebook e Racha Interlagos, Instagram também, Racha Interlagos, tudo oficial, vai lá, porque se eles me pedem, vocês vão ficar sabendo, quando tem, consegue assistir ao vivo, e aí depois dos melhores momentos, é aqui no canal. . 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 Música A puxada aí do Subaru contra o Lancer Na moral, velho, estragou muito Eu adoro carro hatch Só que esse rally art A traseira não ficou bonita Comparação com a frente que é maravilhosa E ele não tinha chance Mesmo sendo um câmbio de dupla embreagem E o Subaru da Blast ser manual Aquele Subaru tá bem preparado E tá com nitro, velho 80 cavalos só de nitro Porra, baby, vai lá, baby O que é isso? 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 Mano, sem enxergar nada, nada, tá aqui, olho fechado, correndo no reto, mano, você é louco, velho, que da hora, um cego correndo na arrancada, e cego real, não é piada, o que é isso? 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 É isso? O que 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 é esse foco, esse top aí? Ah, tá um kit padaria, esteja em 3, né? Sabe como é que é? Ah, é? Tem 320 de roda. 320? Quem que preparou o carro? Avant-Garde. Avant-Garde? Os caras lá são fera. Na trapaça dos pneus, o que você tá usando aí? Ah, só abaixei a Libra, só. Só isso. Tá rodando com quanto aí? Qual e calibragem? Ah, não sei, a gente abaixou no dedo mesmo. É no olhômetro, olhômetro. Então, meu foco. Valeu, boa sorte, hein? Valeu, hein, chefe. O foco se derretindo do Brader aqui, tá todo... Não slipper, porque é um Golf GTI, né, mano? Existe Golf GTI slipper. Mas ele não aparenta estar tão forte. Aí você olha, mano, o bagulho tá com 320 de roda. Ah, não. Pera aí, a cadeirinha da criança? Deixa eu ver. Ah, tá. Alívio de peso, tudo escambal. Caramba, velho. Que coisa pesada aqui é a barriga, né? Aí pesou, sem mais. Cara, o cara atirou até... Boa, boa. Muito bom. Tem que ser esperto. Ó, achei a moeda aqui, foda-se é minha. Valeu, velho. Valeu. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.